Aí, alô, poderia falar com a tropa do Serrão? Alô, poderia falar com a tropa do Coqueiro? Poderia falar com a Igrejinha? Poderia falar com a tropa do CJ? Alô, alô? A pedido da fiança, a forte Na glocadaptada com o pedão de robocope Na glocadaptada com o pedão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Na glocadaptada com o pedão de robocope Na glocadaptada com o pedão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Na glocadaptada com o pedão de robocope Na glocadaptada com o pedão de robocope Nem vou tirar teu fuzil pra poder fuder contigo Nem vou tirar teu fuzil pra poder fuder contigo Tô ligado, gata, tu só goza com bandido, eu tô ligado, gata, tu só goza com bandido A 47 é o corte do homem, é o corte do homem, é o corte do homem Lípido grave, o melhor que tá tendo barulhando as comunidades A pedido da firma, sarra, sarra forte Na Glock adaptada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Caboque camuflada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Caboque camuflada com o pentão de robocope Caboca e cabuçada, coquetão de roupa Nem vou tirar meu fuzil, pra poder fuder contigo Nem vou tirar meu fuzil, pra poder fuder contigo Tô ligado, tu só goza com bandido A K-47 é o porte do homem Tô ligado, tu só goza com bandido A K-47 é o porte do homem